Alguns acreditam que o sucesso da criatividade depende de perder o medo de errar. Outros, que a imaginação é o combustível para a criação. A Red Light acredita em tudo isso. O sucesso não vai chegar de repente. Não virá tão fácil, mas acredita, você pode, você consegue. Não é apenas um grupo, é a busca da sua criatividade. Foque em o imaginável. Torne-se o impossível. Possível. Seja. Abuse. Não iremos te dar o dom. Só apenas despertar. O que quase nunca acordou. Red Light. A criatividade que nasce da mente.